Os caras estão com o PT NET aí? Também Falei no chão É porque eu tenho que pegar a 79 Pra pegar o PT com você, entendeu? São 14 leves de diferença Ah sim, tá bem É mesmo Eu tenho a Apollo e o Wonder aí do lado de vocês Não dá a conta Ah, você é mecânico, cara O mecânico quer zicão, véi Ei, rapaz, você é doido Tá bem guardadinho lá Joga aí, Mula Tá maluco, hein, rapaz Sem força, véi Que eu tô pobre Ah lá, agora ele tá no cantinho lá pra não morrer, ó Observa só Rapidinho, vocês estão beta, alfa ou gama? Beta Beto Beto Com a pola foi repotar em BC, certeza, véi. Espera aí. E ainda não saiu da PT, véi. Tô prevendo isso. Pronto, almocei já. Tô voltando. Meu Deus do céu. Tá, peste, dor de barriga que tá andando, véi. Cuidado com o refluxo, viu, meu filho? Viu, meu filho? É nada, eu só meti bastante água que desce tudo. Qual a sua disponibilidade em relação a isso? Não, peraí. É... Você sabia que o Xamã também ajuda? Ô, Marcelo. Rapaz, eu... Ai, ai, não vou nem dizer nada. Você não mexa comigo não, bichinho. Não mexa comigo não. Nossa, tô com fome de novo. Nossa, velho. Dá uma drag, véi. E aí, galera? E aí? 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 Eu já vou tomar DC-4 de novo. Pá, Paulo, eu vou DC-4. Gente, isso foi muito bom. Hoje eu digo que o Super tá bom. Ontem não tava não. Porque você tava de 30, né? Exatamente. Não me lembro DC-4. Horroroso. O Ander tá aí? Boa tarde. O Ander e o Den, tá? Pô. É a coisa que eu sei. Vem aqui fora me ajudar a limpar aqui fora, porque tá horrível. Vem cá, Jeff. Oi. Eu voltei. Tô rezando aqui, então. Será que o Ander vai voltar? Ah, acho que vai. O que que é, Paulo? Coloca ele de tempo. É o MS do Jack. Não sei se é o Jack ou se é o selfie dele.